Olá, líderes das maiores economias do mundo vão se reunir neste fim de semana na Austrália, no G20. A presidenta Dilma Rousseff já está na cidade de Brisbane, onde vai ocorrer o encontro. Ela reservou o dia para conversar com assessores e ministros e para se preparar para a reunião de cúpula. A expectativa é de que o Brasil defenda em discursos a necessidade da retomada do crescimento global por meio de medidas de médio e longo prazos. Também nesta sexta, a presidenta Dilma teve um encontro com o primeiro-ministro da Turquia, Hamet Davutoglu. Eles conversaram sobre crise econômica e as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Nos últimos cinco anos, o valor do comércio entre Brasil e Turquia dobrou, passou de 1 para 2 bilhões de dólares. Em 2011, a presidenta Dilma fez visita oficial ao país. No G20, há previsão de que a presidenta tenha ainda reuniões privadas com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e com o presidente da China, Xi Jinping. Crescimento econômico a partir da melhoria nos resultados comerciais e de emprego e medidas para tornar a economia global mais resistente são os temas que devem ser destaque no G20, como informa o repórter Paulo La Sálvia. Os líderes mundiais vão discutir aqui no G20 da Austrália ajustes na regulação do sistema bancário. A proposta é que as instituições criem mecanismos para que os próprios bancos assumam dívidas, ao invés de transferir a responsabilidade para os governos, como foi visto durante a crise econômica internacional. Outra iniciativa é proibir que as empresas com negócios ao redor do mundo deixem de pagar impostos ao transferir o lucro para países onde essa tributação é menor ou mesmo não existe. Outras ações vão no sentido de destravar o comércio mundial, reduzir a burocracia, tornando as empresas mais competitivas e inovadoras e aumentar a participação de jovens e mulheres em 25% no mercado de trabalho dos países do G20 até 2025. De Brisbane, na Austrália, Paulo La Sálvia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff no G20. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí